Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto muito gostoso, muito branquinho, muito peludo, muito fofo Que é o Todd, que tá aqui, olha Todd? 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 Olha o Todd, olha o Todd Olha o Todd, gente, tá dormindo Todd é uma preguiça que vocês não tem noção, ó Eu deixei uma foto, essa daqui, olha, lá no Facebook do blog Pedindo pra vocês me mandarem perguntas sobre o Todd, então eu vou responder essas perguntas Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre ele O Todd é um West Highland White Terrier, essa é a raça dele Mas conhecida como West, ele é aquele cachorrinho do Wig Todo mundo que me vê na rua pergunta, é o cachorrinho do Wig? É o cachorrinho do Wig, gente E ele tem um ano Ele chegou aqui em casa com dois meses e meio, então faz nove meses e meio que eu tô com ele E eu acho que eu já posso falar um pouquinho mais sobre isso Eu fiz a tag meu animal de estimação logo que ele chegou, umas duas semanas depois que ele chegou Vou deixar o link aqui embaixo porque esse vídeo complementa essa tag Mas agora que já se passaram nove meses, quase dez, aliás, já passou dez meses Que ele tá aqui em casa, eu já posso falar com muito mais propriedade sobre o que aconteceu Sobre o que mudou, sobre como educar o cachorro pra vocês e compartilhar isso com vocês Toda vez que eu posto foto dele no Instagram, Snapchat, Facebook, alguém me pergunta O que ele come, como que eu faço pra ele fazer xixi no lugar certo Como que eu faço pra andar com ele solto, pra ele não fugir na rua Então eu vou responder tudo isso Primeiro eu preciso falar que é muito importante, muito importante que vocês tenham um veterinário de confiança Se você tem cachorro, claro, que você tem um veterinário que você confie, que você, sabe, vai levar a sério tudo o que ele for falar Porque o veterinário do Todd, ele é bastante liberal com comida, assim Ele... o Todd come ração e também come algumas frutinhas Come iogurte natural sem açúcar Ele come atum, aquele enlatado na água Ele come peixe cru, sabe Então ele é bastante liberal Só que tem alguns veterinários que não são Então se você escolher um profissional pra cuidar do seu bichinho, do seu cachorro, do seu gato, enfim, do que for Leve a sério o que ele for falar, tá O que ele... pergunte isso pra ele E o que ele falar você respeite Não é porque o Todd come isso que o seu cachorro Também pode comer ou que faz bem pro seu cachorro O Todd come e pra ele tranquilo Mas eu sigo sempre a orientação do veterinário Então eu acho importante que apesar desse vídeo Além desse vídeo, você também tenha o conhecimento De um profissional Sempre alguém me liga durante o vídeo, gente, é incrível Bom, eu acho que eu vou começar a responder as perguntas de vocês Porque senão eu vou ficar falando aqui E vou acabar respondendo as coisas sem ler o que vocês me mandaram Bastante gente me mandou perguntas aqui E eu separei as mais interessantes E também as que eu ainda não respondi naquela outra tag que eu respondi ontem Então a Débora C.S.C.Y. perguntou Quando você tiver filhos, como acha que o Todd vai reagir? Vai ser super amigo ou vai ficar com ciúmes? Bom, eu acho que ele vai ficar com ciúmes Normal, todo cachorro fica um pouquinho com ciúmes Porque até então, toda a nossa atenção Todo o nosso amor, nosso carinho Os passeios que a gente faz A gente faz pensando nele Pensando no que ele vai fazer No que ele vai aproveitar Onde ele pode ir Em que shopping eu posso levar ele Sabe, eu preciso comprar alguma coisa Mas eu quero levar ele Então aonde eu vou levar ele? E quando eu tiver um filho Não vai ser assim Vai ser metade do tempo pro Todd E metade pro nosso filho Eu pelo menos espero que seja assim Eu não quero ser aquela mãe chata Que fica Ai meu Deus, o cachorro Meu Deus, que medo Vai comer minha criança Eu não quero ser assim Eu quero ser aquela mãe Que deixa a criança solta com o cachorro O Todd é muito fofo, gente Ele é muito querido, assim Ele é muito carinhoso Ele é muito bonzinho Eu tô andando com ele na praça A criançada vem mexer com ele Ele não liga Ele não rosna Ele não, sabe? Criança tem mania de fazer carinho assim, né? Eles não fazem carinho assim É assim, ó Tipo, criancinha que acabou de aprender a andar Então faz assim E aí pega o espelhinho dele E levanta assim Ele deixa numa boa Então eu acho que ele vai ser super carinhoso E eu pretendo fazer com que o nosso filho Apresentar o nosso filho pro Todd Afinal, o Todd tá aqui há mais tempo Então o nosso filho que tá chegando, né? O cachorro já tá aqui Então eu vou apresentar o meu filhinho pro Todd Vou deixar ele cheirar Vou deixar ele lamber se quiser E aí depois eu deixo eles brincando juntos Sempre supervisionando, claro E eu acho que vai dar tudo certo Eu acho que o Todd vai ser super amigo do meu filho no futuro Bem, bem distante Mas eu acho que isso vai acontecer A Elaine Cristine Barros Alves perguntou Como faz para limpar as patinhas dele depois dos passeios? Beijos Beijos Então eu comprei um potinho que chama Limpa Patas É um potinho preto assim, baixinho E dentro dele tem aquela escovinha em espiral Que parece aquela de limpar uma madeira Ela é toda com essa escovinha dentro E no meio ela tem um buraco O que eu faço? Eu coloco um pouquinho de água morna ali dentro Uns dois dedinhos de água morna E encaixa a pata do Todd ali E aí você faz assim, ó Você vai rodando assim Ele vai escovando A escovinha é super macia Não acerta, não é muito dura E vai fazendo assim A pata dele sai molhadinha Aí eu dou uma espremidinha assim Seco com uma toalha Faço isso nas quatro patas E depois eu passo um secadorzinho assim Só para tirar a umidade mesmo das patinhas Eu comprei esse produtinho Chama Limpa Patas mesmo Na internet Não achei em Pet Shop Nem na Cobase Não achei, é bem difícil Mas eu comprei pela internet E foi super tranquilo Tem várias cores de escovinhas A escovinha do Todd é verde Não é a mais dura Nem a mais macia É a média E funciona super A patinha dele sai branquinha Não fica com terra Não fica com barro E aí ele pode subir em qualquer lugar Que não vai sujar A Milena Oliveira perguntou Onde você compra as coisas dele Qual a ração dele Você conversa com ele Assim como eu converso com a minha gata Gente Eu compro as coisas dele no pet mesmo No pet shop Mas algumas coisas no pet são muito caras Por exemplo Cobertinha de cachorro Essa cobertinha que ele tem aqui Olha Essa azul Eu comprei o tecido Numa loja de tecido normal Acho que foi 3 reais o metro E aí mandei fazer Essa barrinha aqui E pronto Virou duas cobertinhas Ele gosta muito de garrafinha pet Então Uma coisa que o veterinário falou pra gente fazer Era pegar uma meia velha Grande, né Pegar uma garrafinha pet Colocar a garrafa pet dentro da meia E dar um nozinho E aí jogar Ele ama isso Então assim Por mais que eu compro as coisas dele no pet Brinquedinho e tal Ele sempre gosta das coisas mais baratinhas Tipo garrafa pet Gravetinho de madeira Ele ama meia Ele ama chinelo Então coisa assim Caixinha Caixa de papelão Então eu compro as coisas dele no pet Mas os brinquedos que ele mais gosta São esses assim Brinquedinhos que ele acha por aí É... O que mais? A ração que ele come Eu não sei a marca exata Que ele tá comendo agora Porque a gente sempre coloca num pote Assim, tira e coloca num pote Mas eu acho que é golden Alguma coisa que ele tá comendo E eu falo com ele Com voz de doida De criança Falo Acho que vocês já viram eu falando com ele Aliás, toda hora que eu falo com ele Eu falo com uma vozinha diferente Então eu acho que é normal Quem tem gatinhos Quem tem bichinhos Falar com essa voz A Fernanda Melquiades Renzi perguntou Você dá banho nele em casa Ou somente no pet shop? Os dois Eu dou banho nele no pet shop Toda vez que ele tosa Ele toma banho Ele tosa de 3 em 3 meses Mais ou menos E ele toma banho De 20 em 20 dias Como ele tem alergia de pele A pele dele é sensível Ele não pode tomar muito banho Porque o shampoo Acaba tirando a proteção da pele Tirando a oleosidade da pele E deixando a pele ainda mais sensível Então ele tem que tomar banho De 20 em 20 dias De 25 em 25 Mais ou menos assim Só que acontece de às vezes Ele brincar na praça Rolar na lama Rolar no passarinho morto Porque ele é um terrier Então um terrier Quanto mais terra envolvida Melhor pra eles Então ele vê passarinho morto Ele quer rolar em cima Ele vê uma lama Uma poça de água Ele quer rolar dentro Ele fica todo sujo Todo marrom Então às vezes a gente dá banho em casa Porque não tem jeito Não tem nem como colocar ele no carro Pra levar pra algum lugar Então a gente dá banho em casa Nesses casos Não é muito legal dar banho em casa Não pelo sentido de dar banho em casa Mas é porque a gente não tem Os equipamentos direitos Por exemplo Eu secar ele no secador de cabelo Aquele meu secador de cabelo Demora tipo uma hora e meia Pra secar o cachorro inteiro E tem que estar bem sequinho Porque como ele tem alergia Não pode ficar úmido Lá no pet shop Tem aqueles secadores Assim enormes Sopradores Mil coisas Então é muito mais rápido Mas eu dou banho em casa também Quando acontece alguma coisa assim Algum perrengue Que eu preciso dar banho nele na hora Por exemplo Quando ele enrolou no vômito Sim Meu cachorro faz essas coisas A Mariana Gomes Carricondo Perguntou Como você descobriu as alergias Limpando Limpando Lavando E ele pisou O produto de limpeza Que estava molhado A patinha dele aqui Entre as almofadinhas Ficou toda vermelha E começou a coçar muito E cachorro Pra coçar Ele lambe Então ele começou a lamber A patinha A patinha ficou úmida Ficou em carne viva Ou seja Foi um auê Então a gente descobriu isso E aí a gente parou De passar qualquer produto de limpeza Em casa A gente só passa no banheiro E na cozinha Mas mesmo assim A gente passa um pano Com água Só água por cima Espera secar E aí então Deixa ele andar pela casa Mas assim Na sala No quarto A gente passa uma misturinha De álcool Vinagre E água Assim Um pra um No spray Passa no sprayzinho Passa um pano Espera secar E aí solta ele E aí tem funcionado Mas ele tem um ano agora Então a partir do primeiro ano As alergias começam a aparecer Então essa a gente já percebeu Alimentar A gente deu uma ração pra ele uma vez Que ele começou a lamber a pata também Começou a coçar Só que em cima Ele começou a lamber Entre os dedinhos Começou a ficar vermelho E de novo a gente tirou a ração Parou essa alergia Então aquela ração Ele teve alergia Não tem jeito de você descobrir Acaba que você precisa Oferecer aquilo pro cachorro E ver a reação que ele tem Sabe Existem alguns testes Que você faz no cachorro Mas antes de um ano de idade Não é muito preciso Porque depois dessa idade Que ele vai desenvolver Algumas alergias Então a gente já descobriu Essas duas Mas pode ser que ele desenvolva Ou que apresente Outras alergias Mais pra frente A Daniela Ferrazini Perguntou Como você faz com o Todd Quando viaja? Bom Não sei se vocês perceberam Mas desde que o Todd chegou Eu não viajei mais Eu viajei uma vez Pra Nova York Que foi aquela viagem Que eu encontrei com o Lu Com a Vanessa Com o Jaime Mas foi uma viagem Que já estava programada Pra antes dele chegar A gente já tinha comprado Tudo antes dele chegar Aliás O Felipe já tinha comprado Tudo antes dele chegar E quando ele chegou Não tinha jeito De a gente não ir E a gente foi E deixou ele na casa Do meu sogro E da minha tia Só que depois disso A gente não viajou mais E assim Sinceramente Eu não sinto vontade De viajar E de deixar ele Sinceramente Daquela coisa tipo Ai meu Deus Quero tanto viajar Mas não vou viajar Por causa do meu cachorro Não é isso É tipo Eu não quero viajar Eu quero viajar Pra lugares onde Eu posso levar ele É uma coisa assim É um amor Que é inexplicável Então Quando eu vou viajar Se eu precisar viajar Às vezes eu vou pra São Paulo Pra trabalhar mesmo E preciso deixar ele em algum lugar E ele fica na casa do meu sogro Mas viagem internacional Assim Eu não tenho vontade de fazer Porque olha só gente Dá vontade de abandonar Essa coisinha aqui Por 10, 2 semanas? Não dá Não dá Olha só Não tenho vontade A Tamir Scaldas perguntou Como faz para manter a casa limpa? O Todd solta muito pelo? Não O Todd não solta pelo assim Quase nada Só quando a gente escova ele mesmo Que daí os pelinhos ficam meio soltos Ele dá aquela sacudida E voa um pelinho ou outro Mas Entre cachorro de pelo curto Tipo salsichinha Pug Beagle E o Todd Os de pelo curto Soltam muito mais pelo Mas muito mais pelo O meu sogro tem um salsichinha Que meu É só ele chegar perto de você Que você vai sair com a calça Toda cheia de pelo O Todd você pode pegar no colo De roupa preta Nada vai acontecer Então o Todd solta pouquíssimo pelo Só que eu acho que também tem muito a ver com O quanto tempo você escova ele Como o Todd sai duas vezes por dia Para passear E toda vez que ele sai Ele rola na grama Ele rola no mato E volta cheio daqueles carrapichos Sabe? No corpo Eu tenho que escovar ele duas vezes por dia Para tirar aquilo Então já escovando Para tirar Acaba meio que tirando os pelinhos mortos também E aí não solta pelo pela casa E para limpar a casa É aquilo que eu falei Eu só uso vinagre Água e álcool Para Num sprayzinho Para limpar tudo E só Deixa eu secar E prontinho A Aline Franco perguntou Como foi o processo para educá-lo Como onde fazer xixi Subir na cama E etc Um super beijo Beijo Aline Bom então Depois que ele aprendeu a segurar o xixi Foi fácil Porque até uns 5 meses O cachorro não consegue segurar o xixi A bexiga deles é tipo um negocinho desse tamanho E eles tomam muita água Porque eles brincam demais Então eles bebem, 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 água Dá dois passos Xixi Porque não consegue segurar É que nem neném, sabe? Não consegue ter o controle da bexiga E de segurar Depois dos 5 meses Eles começam a ter esse controle De saber que está na hora de fazer xixi E ir para um lugar diferente Então Depois que isso acontece Lá para os 5 meses Foi super fácil ensinar A gente no começo Não queria usar petisco Porque a gente leu vários livros E Ensinar com petisco não era bom Blá, blá, blá Só que para o Todd Funcionou muito bem Ensinar com petisco Então deixava cenoura picadinha Do lado do lugar Onde ele fazia xixi E aí toda vez que ele fazia xixi Eu ficava xixi, xixi, xixi Eba, xixi Faz xixi, faz xixi E aí ele fazia xixi Dava uma cenourinha Então hoje Ele escutou tanta palavra xixi Enquanto ele estava fazendo xixi Que ele associou o xixi Com o ato de fazer xixi Sabe? A palavra xixi Então às vezes eu falo para ele Todd Vamos fazer xixi? Ele vai sozinho É engraçadíssimo Ele vai aqui E vai lá Faz xixi E volta Ele não espera o petisco Porque ele já aprendeu a fazer Mas no começo Ele fazia xixi E ficava assim, ó Tipo, oi Oi Eu fiz xixi E aí não vai me dar nada Até ele acostumar com aquele lugar Ele precisou de reforço, sabe? De petisquinho De carinho e tal Hoje ele vai lá sozinho Levantando a cama Vai lá sozinho Tá brincando De repente, opa Vai lá sozinho Faz xixi Então não precisei Depois desse tempo Ensinar mais nada Ele já aprendeu a fazer E até mesmo Porque o cheiro do xixi dele Guia ele Para quando ele for fazer xixi de novo Então é importante você não limpar todo o xixi, sabe? Compre aquela fraldinha Deixe ali uns 5 xixizinhos Depois você troca Se você trocar cada xixi que ele fizer Nunca vai ter o cheiro do xixi dele ali Para ele sentir e saber onde é Então eu sempre deixava o xixi dele ali, sabe? Ele fez o primeiro xixi Deu ê, xixi, xixi Quando era o segundo, o terceiro Ele já sentia o cheiro E ia lá e fazia de novo Então depois desses 5 meses É bem mais fácil de educar A Daniela Borges perguntou Você deixa ele subir na cama? O que você acha a respeito de cachorros Que sobem na cama, sofá e etc Já que podem contaminar com restinhos de fezes Mil beijos Beijos Dani Então, o que eu penso Não é nem em questão de contaminação com fezes, sabe? O que eu penso é que o cachorro Fica muito dependente da gente Por exemplo O Todd estava dormindo com a gente na cama Não tem problema nenhum Eu adoro que ele dorma comigo, sabe? Eu gosto que ele fique no meio das minhas pernas Dormindo assim Só que o que acontece? Toda vez que eu saía Mesmo que eu fosse na portaria Ele chorava aqui em casa E eu não queria que ele sofresse Eu não quero um cachorro Que fique dependendo da minha presença, sabe? Que fique ansioso Que fique... A cada barulho que ele escuta no corredor Ele chore Ele faça escândalo Porque ele acha que eu estou chegando Eu não quero Eu quero um cachorro saudável Um cachorro saudável não age assim Ele não é ansioso Então a gente cortou De dormir na cama com ele Por causa disso Porque ele estava tendo um vínculo muito forte com a gente É uma delícia? É É maravilhoso Se você chegar e seu cachorro fazer aquela fé? É Só que deixa ele muito ansioso Então não é bom pra ele Ele pode ficar se lambendo Quando ele estiver sozinho A cada barulho que ele ouvir Que não for você chegando Ele vai ficar triste Chateado, sabe? Vai... Então a gente não quis isso A gente cortou a cama Não deixa mais ele subir na cama Só pra brincar A gente coloca, brinca e ele tira Mas pra dormir não Agora o sofá tá liberado Ele sobe sozinho Ó, tá dormindo aqui A gente tá assistindo televisão Ele tá junto Então não tem problema É um vínculo Mas não é aquele vínculo de dormir junto Que eu acho que o cachorro associa muito isso, sabe? É... De dormir junto com o estar Junto com a pessoa sempre Então a gente cortou a cama por esse sentido Não pelo sentido de contaminação Sujeira nem nada A Monique de Freitas Helmer Mota perguntou Quando vocês saem e ele fica bem sozinho? Tipo se você sai pra algum evento E fica o dia inteiro fora Como ele se comporta? Bom, é... Ele fica sozinho Só que o problema é que ele come duas vezes Então sempre tem que ter comida Ou eu deixo a comida pra ele Antes de sair ele come E aí o Felipe chega e deixa o jantarzinho pra ele Ou eu deixo ele na casa do meu sogro Que lá tem o Rick, tem o outro cachorro Que ele vai ficar brincando Vai ficar aqui sozinho Eu tenho essa possibilidade Porque eu moro, tipo, a dois quilômetros do meu sogro É muito tranquilo levar ele lá Antes de algum evento E eu prefiro do que deixar ele sozinho, sabe? Não é em questão de, tipo Ai, meu Deus, que preocupação Mas é porque vai ser mais divertido ele ficar com o outro cachorro Do que aqui em casa sozinho Então eu deixo ele lá Quando eu vou pra algum evento em São Paulo Mas quando eu vou, tipo, alguma coisa aqui em Mogi A gente vai almoçar fora Ou num mercado Ou no shopping Ele fica numa boa aqui Ele tem uns brinquedinhos Que você coloca a ração dentro Eu coloco um pouquinho de ração ali Só pra distrair ele Ele coloca, ele começa a brincar Se distrai E eu saio, ele nem percebe Quando eu volto ele tá dormindo no sofá Ou dormindo no chão Então ele fica numa boa Não tem problema nenhum A última pergunta é a da Lara Lumini Você já teve algum cachorro antes? Nunca tive nenhum cachorro Nenhum gato, nada Só tive um peixinho beta E um hamster E minha mãe ainda deu meu hamster Porque eu não limpava a gaiola Então eu só tive esses dois bichinhos na minha vida toda Qual sentimento você tem por ele? Gente, eu amo o Todd Com todas as minhas forças Eu nunca imaginei que eu pudesse amar um animal Como eu amo o Todd Gente, é surreal, cara É surreal É surreal como tem pessoas que não se abrem pra esse tipo de amor Eu vejo amigas minhas que moram sozinhas Ou que tem namorado e tal E que não tem cachorro E eu falo Gente, como assim, cara? Porque eu não me imagino mais sem ele É um amor que você só agrega na sua vida E eu não consigo imaginar as pessoas falando Ah não, não quero isso Gente, é maravilhoso ter um cachorro É maravilhoso ter uma companhia É incrível o carinho que você vai sentir por ele O amor que você vai sentir por ele Então é uma coisa assim que eu não consigo me imaginar sem ele Porque ele é uma coisa assim que surgiu na minha vida E que eu não sabia que eu tinha capacidade Pra ter um sentimento tão puro e tão grande no meu coração Eu sei que quando eu tiver um filho Vai ser tipo imensamente maior do que isso Mas eu não tenho um filho agora Aliás, eu tenho um filho, ele é peludo A outra pergunta que ela fez também é assim Todd é como um filho pra você? Sim, o Todd é um filho pra mim, ele é um filho peludo Só que tem uma frase muito interessante que o veterinário dele falou pra mim Uma vez que é assim Cuide como um filho, trate como cachorro Porque tem muita gente que trata o cachorro como um ser humano, sabe? E não é, sabe? O cachorro tem o lugar dele na casa Ele tem que saber que ele é um cachorro Você não pode colocar ele pra comer na mesa com você, sabe? Tipo, é uma coisa assim que não faz sentido O cachorro não vai se sentir feliz naquela posição Porque pra ele, você não é uma pessoa e ele não é um cachorro Pra ele, todo mundo é da matilha Todo mundo é a mesma coisa Tem o líder, que normalmente tem que ser o dono, né? Porque tem cachorro também que acha que é o líder E aí o cachorro fica agressivo, fica briguento, fica ciumento Então você tem que impor que você é o líder do seu cachorro, sabe? Então ele tem o líder e tem as pessoas que vão obedecer o líder Que pode ser os seus filhos, os seus cachorros Pra ele é tudo a mesma coisa Só que ele tem que ter um lugar dele, sabe? Você vai cuidar dele como um filho? Vai Se ele tiver problema de saúde, você vai cuidar, você vai correr Você vai fazer de tudo pra que ele fique saudável Pra que ele fique feliz, você vai levar ele pra passear Você vai dedicar seu tempo Sua atenção, seu dinheiro, vai Mas vai tratar ele como um cachorro, sabe, gente? A gente tem muito medo de ultrapassar essa barreira Porque é difícil A gente ama tanto um cachorro Que a gente, às vezes, perde a noção De quanto a gente ama Porque pra mim, o Todd poderia entrar em qualquer lugar do mundo Sabe? Tipo, se eu vou no cinema O meu cachorro poderia entrar comigo Ele é quietinho, ele vai ficar no meu colo Só que, claro, ele é um cachorro Cinema não é um lugar de cachorro Então eu fico pensando assim, sabe? Tipo, vamos saber diferenciar Vamos saber diferenciar Porque é difícil É uma coisa tão gostosa Que eu quero levar ele pra todos os lugares Mas eu sei que não pode Então eu fico ali Trate como um filho Não, cuide como um filho Trate como um cachorro Cuide como um filho Trate como um cachorro Cuide como um filho Trate como um cachorro E fico tentando falar aquilo Até entender e absorver isso E ela perguntou mais coisa Você se veria sem ele daqui a alguns anos? Não, gente Eu não quero pensar nesse dia Eu sei que vai acontecer Mas eu não quero pensar Porque me dá vontade de chorar Eu não quero chorar no vídeo É um vídeo feliz É um vídeo alegre Não é um vídeo pra chorar Então eu não quero pensar nisso Porque eu sei que vai acontecer, sabe? E infelizmente Mães e cachorros Não são eternos Não são invencíveis Mas... É... Não quero pensar Simplesmente não quero pensar Eu sei que quando acontecer Vai ser um dia muito ruim na minha vida Vai ser tipo um período muito ruim Acho que vai demorar bastante pra passar Só que eu acho que agora Não é a hora de pensar nisso Então vou pular essa pergunta, tá? Porque eu vou ficar muito chata Muito deprimida nesse vídeo E a última pergunta da Lara ainda Qual a importância ele tem na sua vida? Gente, ele tem total importância na minha vida Como eu disse O cachorro precisa de você pra tudo Ele precisa de você pra ser feliz Pra comer, pra beber Ele não sabe pedir que nem uma criança Ele não sabe comer sozinho que nem uma criança Então você precisa colocar pra ele comer Você precisa colocar pra ele tomar água Você precisa levar ele pra passear É... Você precisa socializar com ele Levar ele pra outros lugares Pra conhecer outros cachorros Pra conviver com criança Então o cachorro Ele depende 100% de você Então ele tem que ter uma importância muito grande na sua vida Se você quer ter um cachorro Você tem que disponibilizar de tempo De atenção e tudo isso Pro seu cachorro ser um cachorro saudável E feliz E eu acho que é isso, gente Acho que eu falei tudo Vou dar só mais uma olhadinha aqui nas perguntas Pra ver se não surgiu nenhuma pergunta nova Enquanto eu tava gravando E se eu não quero responder mais nenhuma outra Mas eu acho que de todas aqui que eu li É... São todas meio que parecidas E eu acabei selecionando as Mais importantes e mais diferentes Ah, tem mais uma aqui importante Essa aqui vai ser a última A Rafaela Ribeiro perguntou Gê, o Todd tem alergia sempre que toma banho? Tem uma York que sempre tem probleminhas de pele Quando toma banho E estou penando pra encontrar um shampoo bom Pra banhos em casa Bom, o Todd comprou Aliás, o Todd comprou não A gente comprou pro Todd Um shampoo hipoalergênico da Ibaza É bem difícil de achar A gente achou no pet shop lá em São Paulo A gente foi procurando em vários A gente achou em um pet shop Eu não lembro agora o nome, desculpa Mas acho que se você procurar pela internet Você vai encontrar um perto da sua casa E chama Ibaza É com um S E é esse shampoo que a gente usa nele Só que uma coisa que dá muita alergia no Todd É tosa higiênica feita com máquina Sabe aquelas maquininhas de cabelo? Então, muitos lugares Aliás, a maioria dos lugares Fazem a tosa do cachorro com essa máquina Corta assim Acho que não é máquina zero Máquina um, assim Fica um pouquinho de pelinho ainda Só que mesmo assim coça muito E o Todd fica se lambendo uma semana Depois que ele toma banho Então a gente aprendeu Que não pode fazer tosa higiênica com máquina A gente sempre pede pra fazer com a tesoura Aí a pessoa vai lá Levanta assim Corta com a tesoura ali E pronto Isso não dá alergia nele Porque a máquina é certeira Assim, ele toma banho e volta se lambendo Daí tem que ficar uma semana cuidando Porque dá feridinha de verdade Quanto mais lambe Mais feio fica, sabe? Mais machucadinho fica Então pode ser que a sua cachorrinha tenha alergia disso também Sabe? De máquina Não só do shampoo Então tem que dar uma olhada Como é que fica a barriguinha dela Como é que fica entre as patinhas Tem alguns pets que também passam a maquininha entre as patinhas E aí ver como ela se comporta Fazendo a tosa higiênica com a tesoura Que eu acho que é a melhor opção Pelo menos no caso do Todd Agora sim, gente Esse foi o vídeo Tudo sobre o Todd Que foi passear Vocês perceberam que ele não tá mais aqui? Ele foi dar uma voltinha Conhecer uns cachorrinhos novos E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se ficou alguma dúvida Se alguma coisa que eu falei ficou confuso Ou se ficou meio difícil de entender Comenta aqui embaixo pra mim Que eu sempre olho comentários Eu respondo a maioria deles, tá? Vou deixar aqui aberto pra vocês Mandarem perguntas, sugestões Enfim, o que vocês quiserem Compartilhar experiências Fiquem à vontade E se você ainda não se inscreveu no meu canal É só clicar em inscrever-se aqui embaixo Assim você recebe os meus vídeos direto No seu YouTube Um beijão E até o próximo E até o próximo